Começando aqui mais um dia de vlog pra vocês E agora a gente tá em Sintra A gente veio aqui na Quinta da Regaleira, que é um palácio lindíssimo A gente já tá aqui, ó, na entrada dele, ó Ele fica ali em cima E pelo que eu vi, aí dentro tem uma capela também E eu quis vir muito aqui, porque aí dentro é onde a gente vê a torre invertida Eu fiquei louca pra conhecer Então a gente tá indo agora E a entrada, eu já vi, custa 6 euros E crianças até 5 anos não pagam Gente, chegamos num poço iniciático que se chama Torre Invertida Olha só, que loucura, gente, sério E aí ele tem 27 metros de profundidade, ó Muito lindo, viu? Muito lindo Gente, eu tomei coragem de descer Eu não tava querendo descer Ai, meu pai fez Bárbara, você me fez vir até aqui E não vai descer Tá, bora, vamos, vamos A gente tá descendo agora, aqui tá ficando mais escuro Meu Deus Gente, descendo dentro do poço Olha só isso aqui Sério, eu tô muito feliz Sério, eu tô... Meu Deus, é lindo aqui, muito lindo Então, assim, esse poço tem vários mistérios que falam, né? E um deles é que essa torre liga o céu com a terra Gente, ó, dentro da torre tem várias grutas E uma delas levou a gente até aqui, ó Que é a gruta da Cacicata Olha que lindo Minha gente, o Marcelo foi com o Bia Olha que louco Eu não tô louco! Tem umas pedras ali, ó Que você pode passar Que loucura Ai, meu Deus Gente, eu tô indo agora pra outra gruta E assim, quando você desce a torre Você não pode mais subir por ela Então tem duas grutas aqui embaixo Que creio que é a saída Pra eu sair aqui Eu vou filmar aqui pra vocês Pronto, aquela gruta aqui Eu saí, saiu aqui, ó Tá vendo? Nessa área E aqui já é Já tem outra parte aqui Ó, achamos mais um poço Esse aqui é o poço Esse aqui é o poço imperfeito, ó E você tem como descer ali, tá vendo? Olha só, ele é bem fundo também Chegamos aqui na Torre da Regaleira Olha só que lindo, gente Sério, aqui é muito grande Aqui é gigante Vocês não têm noção Olha só, gente O que achamos aqui, ó Dá pra ver o castelo dos mouros, ó Daqui de cima, ó Muito legal Vocês estão vendo? Olha esse jardim Meu Deus do céu, gente Sério Aqui é muito lindo E olha aquilo ali também, ó A gente vai chegar ali, ó Pertinho Que lugar lindo Assim eu estou encantada Sério, eu tô muito encantada Olha só, gente Essa aqui é a fonte da Regaleira, ó Que coisa mais linda Toda de pedrinha, tá vendo? Muito lindo Olha só, a bicha daqui, ó Meu Deus Que coisa mais linda, gente Muito linda Olha só, aqui é a capela Da quinta da Regaleira E ali fica a casa, ó Deixa eu dar aqui uma dica pra vocês Eu não sei se eu já falei Em algum desses vlogs Mas eu já conheço Portugal Eu amo Sintra Sintra é uma cidade belíssima, belíssima E aqui também tem o Palácio da Pena Que é a coisa mais linda do mundo Só que como a gente já conhece Dessa vez a gente não vai fazer E aí pra você que tá vindo pra Sintra Coloque o Palácio da Pena No seu roteiro Que você não vai se arrepender Que é muito lindo E também a quinta Que, gente, sério Esse lugar aqui Eu estou encantada É muito lindo Ele é muito grande também Então, assim Separem Ou uma manhã Ou uma tarde Só pra quinta Porque é muito grande Tem muitas grutas Tem muitas grutas aqui A gente não fez todas Por conta de birra, né? Então a gente fez umas Mas outras não E assim É muito grande E agora a gente vai entrar Na casa Olha só, gente Isso aqui é uma sala Coisa mais linda E aí Paramos aqui agora Uma casa periquita Casa periquita Ela foi usada em 1872 Então a gente vai ter que comer E a gente já pediu E chegou Esse aqui é o prato de sal Periquita Que é o prato-chefe Daqui Eu vou agora A canchada E eu já tô com o pedido É muito bom Vamos lá, gente A gente saiu de lá Agora ele fica nessa ruazinha aqui Nessa ruazinha aqui Tá vendo? Subindo E aí vamos lá A gente pediu Dois Duas cocas Dois Caputinos Três Travesseiros Periquita Queijada Foram três Minha mãe pediu Uma Tipo uma torta, né mãe? Uma torta E aí tudo isso Deu 16 euros Muito bom Eu adorei O meu preferido Foi a Queijada Tava muito boa Olha como é lindo aqui A gente tá passeando Olha que lindo E lá em cima Tem o castelo Dos mouros Muito lindo, né? Pronto Eu vou finalizar Esse vídeo por aqui Porque eu acho que ele vai ficar Muito longo E Agora tá um friozinho, gente Acho que deve ser Umas sete horas da noite Ainda tá sol E se você vier pra cá Pra Portugal Separe Pra conhecer Sintra Porque ela é muito linda Tem muitos lugares lindos Pra se conhecer, tá bom? E a gente tá indo agora no Ikea Vou tentar filmar lá pra vocês Não dou certeza Mas é isso Um beijo Tchau